Bom, essa é a história que eu sempre quis contar, a história dessa minissérie. E toda vez que a gente vai contar uma história, que a gente tem uma ideia, a gente se pergunta por que eu quero contar essa história, né? No caso, eu quero contar essa história porque é a história da minha terra, porque é uma história completamente desconhecida do Brasil, e é impressionante isso, é uma das páginas mais bonitas da história do Brasil, acho que é o único Estado que lutou para ser brasileiro e não figura sequer nos livros escolares. Por que de Galvez a Chico Mendes também, né? Para fechar um ciclo, porque na verdade hoje nós temos a discussão, nós estamos discutindo hoje o que já se discutia naquela época, essa floresta é de quem? Então, agora eu vou falar um pouco da dificuldade, como é que a gente vai transformar isso num roteiro? Quais são as dificuldades com que você se depara quando você vai tratar, em primeiro lugar, de um tema histórico, que já te oferece os limites naturais, porque você tem que se aterar aos fatos, se a tua intenção é contar um fato histórico. E por que quando você lida com personagens históricos, você não pode inventá-los a seu bel prazer, como você pode numa novela. Você não pode, para torná-los fascinantes, criar coisas que fogem daquilo que eles realmente foram. Você pode criar, quer dizer, tem um limite de criação. Por exemplo, nós temos uma personagem, Galvez, que foi um dos líderes, o primeiro grande líder dessa anexação do Acre. E nós sabemos que ele era um espadachim, que ele era um jogador, que ele gostava das mulheres casadas. Então, nós não precisamos saber necessariamente como era aquela história, como a história se passou na realidade, que histórias ele viveu. Mas nós temos um campo para inventar histórias, sem trair a personalidade histórica que nós estamos enfocando. Isso te cria uma dificuldade. A história pode ficar muito chata, não é? Se você... Ela pode virar um documentário. Então, por causa disso, você tem que misturar com a ficção. Eu gosto muito mais, sempre de mostrar, nos meus trabalhos, como as pessoas comuns vivem as novas tecnologias, que introduzem dramas novos, que trazem conflitos novos para a história da humanidade, como barriga de aluguel, como clonagem humana, coisas assim. Nesse caso, eu dividi a história em três blocos, porque nós temos três momentos. Nós temos o momento da conquista, nós temos o momento da decadência dos seringais e nós temos uma nova fase com Chico Mendes. Então, havia que criar uma unidade entre esses blocos. Senão, nós teríamos três minisséries, na verdade, numa só, não é? Uma história acabaria, você dá um pulo de 40, 50 anos para fazer outra minissérie sobre a decadência. Era preciso encontrar um fio, uma coisa comum entre esses três momentos. Então, como é que eu imaginei isso? Vou contar essa história através de fazer uma saga da família de um seringalista e da família de um seringueiro. Porque, se você pensa a história assim, você dá conta, não é, de mostrar tudo isso que eu falei antes para vocês, que o universo era esse, quais eram as expectativas dessas pessoas, que dificuldades elas enfrentaram. Então, é a saga, na verdade, a Amazônia foi construída assim, é a saga de duas famílias. Tem duas personagens que atravessam toda a história. É o herdeiro do seringalista, a história começa quando ele é pequeno ainda, e o herdeiro do seringueiro, que a história também começa quando ele é pequeno. Porque, quando a gente escreve para a televisão, a gente tem que também estar muito atento para a possibilidade da produção. O primeira fase, por exemplo, implica em 10 anos. Você não pode seguir o tempo real, porque, senão, você pega um menino de 10 anos, por exemplo, começando a história, e no final dessa fase, ele tem que ter 20. Olha a dificuldade de contar isso, para arrumar os atores, para viverem essa diferença no dia a dia. Você não pode mostrar isso. Outra coisa que eu acho que é muito importante quando a gente escreve um acontecimento histórico é, o trilho que você deve seguir, é sempre, você deve estar sempre atento, eu fico sempre atenta para não perder o sentido da história. Isso é muito mais importante que o tempo real em que as coisas acontecem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem prático disso. Por exemplo, Maria Antonieta dizendo, se não tem pão, comam briochas. Evidentemente, quando ela disse essa frase, se é que disse ou se disse uma coisa parecida com isso, não estava o povo na rua gritando. Essa frase foi dita, evidentemente, quando algum conselheiro sentiu que poderia acontecer uma rebelião, e foi lá dizer para ela que a conduta devia ser mudada. Então, na verdade, você vai seguir o tempo histórico, você bota Maria Antonieta mais meses vivendo no palácio até o povo ir para a rua. Mas se você está fazendo um roteiro, você cortar dessa frase para o povo gritando na rua, dá muito mais impacto e é muito mais fiel ao sentido da história. Então, você não precisa seguir no roteiro o tempo real, porque às vezes as pessoas cobram ah, tal coisa não aconteceu, então o roteirista sabe que não. É que você tem que fazer essas modificações, eu acho que a ficção sempre tem que fazer um desvio para chegar no real. A ficção não é como documentário que vai direto ao real, você através de um desvio você chega ao real. Obrigado. Obrigado. Obrigado.